FALTA APENAS UM PASSO PARA QUEM DOS TAMES MEARIZE E JOGAM HOJE FLAMENGO E PASCO DA GAMA AQUI FALA SILVIO LUIZ AO LADO DO GRANDE CAMELUNDO COMENTARISTA ESO NOSSO AQUI VAI ACABAR 0 A 0 VEZ PEGARAM ELE DENTRO DA COZINHA E QUANDO PEGA DENTRO DA COZINHA O QUE QUE É PENALTI A CAMBADA TÁ TODA RECLAVOU DÁ UMA OLHADADE TODO MUNDO RECLAVOU EBA TÁ MARCADO VAI FAZER O QUE TÁ MARCADO JÁ POR FIP SERÁ QUE ELE QUIS FAZER ISSO PARA TIRAR O GOLEIRO DO LADO? Eu não sei, mas entrou. Guinha azul. Colocou a bola na frente. Olha que arrengadaça. Espera, espera, espera aí. Fez tudo certinho. Só faltou um gol. Foi meio fominha, né? Mas fez quase tudo certo sozinho. Menos a conclusão. Fez o passe por entre os zagueiros. Hector Canteiros. Tá certo, tá certo. A conclusão difícil da defesa, hein? Foi, 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 foi ele. Fica difícil apostar contra esses caras. Olha a força de vontade nesse time. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Passe perfeito no pé. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! E o Flamengo virou o jogo. Um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Olha lá o que aconteceu. Tomou o fico dele dentro da área. Alan Patrick. Marazinha de bola para ele. Gostei, gostei dessa bola enviada para o baixo. O que é acho? Esse passa por cima de qualquer defesa. Os caras da zaga que se virem. Gostei, gostei desse passo. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei, gostei. Agora a vantagem do Silvinho para dois gols. Uma cabeçada de quem não entende o assunto. Essa é a cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Fim do primeiro tempo. Foi um belo primeiro tempo sem dúvida nenhuma. 3 a 1. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo lado aí. Pertinho, pertinho e direitinho, direitinho. Está longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí. Impossível. Olha como a bola chegou redondinha. Olha como a bola chegou redondinha. Olha como a bola chegou redondinha. Muito perto do gol, a falta é perigosíssima. E menina, não. Pera aí, pera aí. Essa foi fora da área, cidadão. Amarelou para o cidadão ali e ele não pode reclamar de nada. A falta faz parte do jogo, né? Algumas faltas têm sentido. E essa era a única maneira para evitar o gol do adversário. Olha uma boa, ele encontrou no gol. O goleiro tem defesa, tal, mas dessa distância vai acabar com o jogo muito melhor. Alain Patrick. E o jeito de ver, ele rebateu. Quebrero. Passa o casterinho. Beleza. Viteriado com gol. Balançou na vida. Um gol. E o joga. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Olha que peixinho bonito. Precisa ter coragem, categoria, para fazer um golaço desse do peixinho. E o joga. Gostei. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por**. Olha só o lançamento do Miguinho. Crick. Pode seguir, pode seguir que não tem ladrão. Vai, vai, vai. Só salve. Vamos. Por pouco. E o juiz encerra o jogo. Flamengo. O Flamengo cumpre o que se esperava dele. E consegue, evidentemente, uma importante vitória. Jogando em casa, não fez mais que obrigação. O Flamengo entrou em campo para vencer desde o início do jogo. O Clássico é assim. Acaba igualando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe.